E aqui no estúdio está comigo o doutor Hélio, ele que é do Partido Liberal, candidato. A sua entrevista tem 40 minutos, divididos em dois blocos que começam a contar a partir de agora. Boa tarde. Quando a gente vê as propostas de governo, a gente tem uma leitura de que elas são um pouco imediatistas, construção, pavimentação, mas a depender do resultado desta eleição, como o senhor enxerga a cidade para daqui a umas duas décadas? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Parnaíba. Parabenizar mais uma vez aqui a TV Costa Norte e dizer como é importante esse momento. Vimos aí uma ação, agora mesmo, voltada para o combate à fake news. Eu acho isso muito importante porque eu acho que a definição do voto tem que ser fundamentada na verdade, nas propostas, naquilo que os candidatos realmente apresentam para a nossa cidade. E tudo que a gente está propondo são políticas importantes a serem desenvolvidas em Parnaíba para resgatar a situação de dificuldade que se encontra agora e projetar um ambiente de desenvolvimento futuro para a nossa cidade. Por isso é que eu tenho colocado com muita clareza, nós seremos um governo que irá cuidar da Parnaíba. O mais importante da Parnaíba é a sua gente e ela necessita de investimentos no setor de infraestrutura, por exemplo, para que tenhamos mais possibilidades aqui de receber os investimentos e gerar os empregos que nós precisamos. Precisa de investimento em saúde, organizar essa bagunça da atenção básica que nós observamos em Parnaíba. Não há atendimento adequado à população e, organizando esse setor, continuar com essas parcerias importantes com o governo do Estado, aumentando os investimentos no Dirceu, colocando ali o centro de reabilitação para funcionar e atraindo mais e mais investimentos privados para que nós nos tornemos cada dia mais esse polo de saúde importante no Estado do Piauí. Focar na educação, que é o que define a capacidade, a capacidade e o desenvolvimento de uma cidade, de uma nação. E nós temos que resolver esse problema. Parnaíba é aí, está na posição 110 do IDEB do Piauí. Ou seja, toda a nossa criançada aqui do ensino básico está comprometida com a sua capacidade de aprendizado. Porque uma cidade que tem sete secretários de educação numa única gestão, mostra claramente que não sabe absolutamente o que busca na questão da educação. desenvolver o setor do turismo, ser essa liderança regional. Enfim, nós vamos fazer uma gestão com planejamento, com organização e assegurar que Parnaíba será assim daqui para frente. Sem demagogia, sem fake news, conversando com a população e priorizando as ações que vão dar à nossa cidade a condição de desenvolvimento que nós precisamos. E como seria a montagem de uma equipe de governo? O senhor iria levar em conta a capacidade técnica do secretariado ou iria ter que abrigar os parceiros políticos que abraçaram a candidatura do senhor? Muito importante essa pergunta, Daniel. E ao povo da Parnaíba, eu acabei de ser, há dois anos atrás, o deputado mais votado da cidade de Parnaíba. E se você observar, nós não tivemos apoio de nenhum político aqui da cidade. Não que nós tenhamos nenhuma dificuldade. Eu acho que nós temos quadros importantes que estão na política partidária e temos quadros importantes que também não gostam dessa militância e não estão aqui diretamente relacionados com a política. Então, nós não seremos um governo que irá discriminar ninguém. O que nós vamos ter é o compromisso de formar uma equipe técnica, uma equipe preparada, uma equipe que tenha condição de responder as questões que você está cobrando todo dia. Por que você não vê uma ação de saúde importante no seu bairro? Porque nós não temos um secretário de saúde à altura de fazer esse enfrentamento. Por que você está vendo esse desmantelo na questão da educação em Parnaíba? Porque nós não temos um secretário de educação cujo critério na escolha seja exatamente a capacidade técnica. Eu tenho um compromisso com você. Assim você vai pela área de desenvolvimento econômico, pela questão do turismo. A gente precisa ter uma equipe de excelência. Porque eu estou na política e quem conhece a minha história, além de médico, além de gerador de emprego, empresário, eu só tenho um sentimento. É servir. Até porque eu tive uma vida de muita dificuldade, de muitos desafios. Fui daqueles que precisei enfrentar a busca de uma consulta pelo SUS, que morei em casa de estudante. A minha casa nem televisão tinha, onde eu morava em Terezinha. O vizinho me dava ali aquela possibilidade de assistir às novelas, que eu gostava muito naquela época. Então, eu trago comigo esse sentimento de estar na política para servir. E eu só poderei fazer isso se eu tiver a responsabilidade de montar a melhor equipe. Nós não vamos ter tolerância com o erro. Nós não vamos ter tolerância com a incapacidade. Nós teremos uma equipe técnica, capacitada e para apresentar os melhores resultados para o povo parnaibano, porque esta é a razão de ele estar aqui pedindo o seu voto no dia 15 de novembro. E a gente vive uma descrença muito grande na classe política. Bem ou mal intencionados, todos acabam sendo colocados na vala comum, com ficha limpa ou ficha suja. Quais são os mecanismos que o senhor vai implementar no seu possível governo para evitar que tenhamos desvio de verba pública ou favorecimento de empresas de amigos? Eu tenho uma visão de que tudo se define com o líder. É o líder, é o prefeito, na escola é o diretor, no hospital também é o diretor. Ou seja, a imagem do diretor, a imagem do prefeito, ela reflete no compromisso de cada secretário, de cada assessor que ali vai estar prestando o serviço à cidade. Então, o nosso compromisso é com o que é correto. Nós não temos história de processo, de dificuldade com ficha limpa, nós não temos história de cassação, não temos nenhuma história dessa. Então, e nossa história é de fazer a coisa acontecer, tanto como médico e na iniciativa privada. Não é à toa que nós temos aqui grande prazer de empregar uma centena de parnaibanos nas nossas empresas. Isso é um motivo de muita gratificação, porque eu sempre compreendi que o que dignifica é o trabalho, é a possibilidade de trabalhar. É por isso que a gente tem um olhar muito voltado para a educação, para a possibilidade do curso profissionalizante, para gerar diretamente este emprego. E nós temos que otimizar cada recurso. Nós não podemos aceitar que as coisas possam acontecer sem que tenha transparência. Nós vamos ter uma controladoria acompanhando tudo. Uma transparência plena. O portal da transparência vai ser, seguramente, referência não é para o Piauí, é para o Brasil. Quero que você acompanhe cada passo, cada ação que esteja sendo desenvolvida na Parnaíba, porque eu vou estar cuidando do seu dinheiro, eu vou estar cuidando das suas dificuldades. Então, eu não posso brincar com isso, eu não posso ser complacente com o erro. Vamos ter um critério muito rigoroso na questão das licitações. Nós temos que ter esse pregão eletrônico, que está acompanhando os preços que estão sendo aplicados no Piauí e no Nordeste brasileiro como referência. Então, nós não vamos abrir mão disso, de ter essa transparência, essa imparcialidade nos processos licitatórios e cada macaco no seu gato. Quem está na limpeza é na limpeza, quem vai ter a possibilidade de estar construindo obras em Parnaíba. Uma empresa só não pode estar fazendo tudo. Isso vira realmente uma confusão muito grande e nós vamos ser esse exemplo de transparência, de dedicação, de respeito com cada centavo que nós estivermos à disposição na prefeitura para construir uma coisa boa para você, em saúde, educação, emprego. Há recursos, há dinheiro. Até você pode perguntar, mas por que a gente não vê uma melhora na saúde, na educação, na questão da segurança, da mobilidade? A gente só vê uma iluminaçãozinha aqui e as pracinhas ali na São Sebastião. Há dinheiro, são quase meio bilhão. São mais, são 500 milhões de orçamentos. Então, nós temos condição de usar com mais cuidado, otimizar esses recursos e você vai perceber que nós vamos fazer uma grande diferença nessas políticas públicas que impactam diretamente na sua vida. Esse compromisso que eu estou tendo com você, de ter zelo por aquilo que é seu, é o recurso, é do cidadão e o doutor Hélio vai ser o seu servidor, vai ser o seu empregado, vai ser responsável para cuidar bem de tudo aquilo que é importante para a sua vida, para a vida dos seus filhos e para nossas gerações futuras. O desemprego diante da pandemia bateu um recorde no país e esse é um ponto que preocupa bastante os pais com filhos que já estejam em idade de entrar no mercado de trabalho. Como o senhor enxerga as formas de trazer mais vagas de empregos para Parnaíba? Qual será o caminho que o senhor pretende trilhar caso seja eleito? Tudo na vida é planejamento. Nada que você não faça com planejamento e que não faça baseado na realidade vai dar certo. Então nós temos que fazer essa leitura. Essa pandemia, Parnaibano e Parnaibana, é uma doença terrível. Ela tem matado muita gente. No mundo, chega-se a mais de um milhão de mortes. No Brasil, só no Brasil, que é o segundo país que mais teve mortes, já vai aí acima de 160 mil mortes. Além do mais, aqui mesmo no Piauí, quase 2.500 mortes e Parnaíba também entrando com uma parcela significativa. Aí já é uma tragédia que não me permite subestimar a potencialidade deletéria que realmente causa um estrago enorme na nossa sociedade. Essa doença é uma doença séria. Que a ciência toda está se debruçando em busca de uma vacina. Porque não há tratamento e ela vai existir durante muito tempo. Muito tempo. Ela vai virar uma endemia. Ela vai estar sempre voltando e nós vamos ter, se Deus quiser, a possibilidade de estar sempre vacinando como a gente faz com a gripe. Todo ano tem a vacina da gripe porque a mutação muda a cepa e nós temos que adequar a vacina sempre ali, controlando para que ela não se torne uma pandemia novamente. Então, além da questão da saúde, Daniel, ela vai trazer um estrago terrível na questão do emprego. Essa pandemia já não foi totalmente percebida na questão econômica, porque teve esse auxílio emergencial que a Câmara, que o Congresso Nacional possibilitou ao povo brasileiro e ao povo piauí. Mas nós vamos viver muita dificuldade. O que nós temos que fazer? Ter uma gestão organizada para atrair mais e mais investimentos para Parnaíba. Não adianta o prefeito daqui pedir o presidente para gravar uma live pedindo voto. O presidente todo assim, sem saber direito nem o que dizer, aí vira assim, olha, tem dinheiro aí para ele. Tem dinheiro para ele. Não tem projeto. Ele já veio dizendo que ia fazer investimento dos tabuleiros. Olha, nós vamos ter uma relação institucional com o presidente. respeitosa, mas vamos levar lá o que Parnaíba precisa. Levar um projeto definido e mostrar que o tabuleiro tem potencialidade, mas precisa o governo federal investir. Não é dizer que tem dinheiro, não. O projeto está aqui, apresentar esse projeto, conseguir viabilizá-lo, e a gente perceber a conclusão aqui dessa segunda etapa, gerando aí de 3 a 5 mil empregos para a nossa população. Isso é urgente. Isso é para ontem, isso é muito importante. Prefeitura pode contribuir. Nós tivemos um programa aqui muito bom na geração de emprego também, que foi o pró-estágio. Prefeitura, empresas. Nós vamos reatar essa parceria. E eu tenho certeza que logo no primeiro ano nós vamos ter a possibilidade aí de contemplar 600 jovens, nós estamos com essa expectativa. Do ensino médio e também aqueles que estão fazendo universidade, vão ter o seu rendimento e dar uma folgazinha no orçamento familiar. Além do mais, nós vamos ter o cuidado muito grande com os pequenos negócios, para que eles tenham a condição de estar se reinventando e permanecer aqui no nosso mercado, gerando os empregos tão importantes. Tem tantas possibilidades. Nós somos um Estado que precisamos avançar muito no turismo. Falar em turismo é falar na Parnaíba, é falar no litoral. Então nós vamos ter essa parceria grande com o governo do Estado, governo federal. Vamos desenvolver esse setor que tem um potencial muito grande e também pode estar compensando grande momento de depressão econômica que a pandemia deve gerar no mundo todo, inclusive no nosso Brasil e no nosso Estado do Piauí. Mais do que nunca, Daniel. Nós vamos precisar ter em Parnaíba um governo com planejamento e uma equipe altamente qualificada para fazer esse enfrentamento ao desemprego, que é muito provável que seja um dos grandes problemas nos próximos anos no nosso país. Para a gente fechar esse bloco, candidato, quem é eleito governa para todos? O que o senhor tem projetado para o apoio às micro e pequenas empresas, que são uma classe que gera renda e que também emprega na cidade? Muito importante. Até toquei aqui rapidamente, mas nós sabemos o quanto é importante. Só para você ter uma percepção, meu amigo e amiga parnaibana, a gente olha assim para as grandes empresas e elas impactam na cabeça da gente. Mas 99% dos negócios do Brasil, eles são compostos por pequenas e médias empresas. São 17 milhões no Brasil. E tem aquele pequeno empreendedor e o microempreendedor individual, o MEI, que a gente está fazendo o trabalho na formalização dele. O que nós precisamos fazer é ter esses parceiros sendo amigos da gestão, amigos da prefeitura, trabalhando juntos. Primeiro, no assessoramento junto com o SEBRAE, que tem expertise muito grande em lidar com essa situação, para que nós estejamos sempre ali com a equipe, dando suporte para esses pequenos negócios, no sentido de mantê-los abertos. Nós falamos muito em reinvenção. Essa pandemia levou a isso, fazer um modelo novo de reconectá-los com o seu cliente, ter uma ação muito forte através das vendas online. A própria questão do delivery. Então, teve empresas que, mesmo com a pandemia, pequenos negócios, eles cresceram. Você vê que a maioria teve realmente dificuldade, muitos fecharam, muitos fecharam, realmente uma situação muito grave, mas algumas, percentuais de 20, 25 também, até cresceram, expandiram o seu faturamento. E um dos grandes problemas que essas empresas vivem, principalmente os pequenos negócios, é o acesso ao crédito. Então, nós temos que criar essa assessoria exatamente para isso, para que você tenha a possibilidade de acessar o crédito, manter a sua capacidade de funcionamento, mas também contrair esse crédito numa condição que caiba no seu faturamento, no seu orçamento. O próprio Piauí, tem o Piauí Fomento, que tem trabalhado muito também, junto com o Sebrae, no sentido de concessão desses créditos. E a Prefeitura, uma grande dificuldade em acesso ao crédito, é porque requer garantia. A Prefeitura vai encontrar um mecanismo de dar esse suporte, junto com o Sebrae, e facilitar isso aí, porque é muito importante, gera muitos empregos, e nós queremos é que continuem mais e mais empreendedores abrindo seus negócios e ajudando a construir a grandeza da Parmaíba. Então, nós estamos aqui falando o que nós acreditamos, o que nós vamos fazer. Efetivamente, nós estamos assumindo um compromisso com você e fazer uma administração aberta, conversando com todos os segmentos da sociedade, com política voltada para as mulheres, com política voltada para a juventude, para as potencialidades da nossa cultura, um cuidado, um zelo com a nossa cidade. Você viu agora, você viu agora. Todo ano fala que vai resolver o problema dos piscinões, mas eu fiquei até triste. o representante lá do governo montou lá uma imagem, olha, está fazendo enfrentamento, enfrentamento, povo todo desabrigado, água dentro de casa, o prefeito não anda nem lá, vai lá, manda um pessoal, não manda aqui, eu não sei nem se ele está mandando, chega lá uma equipe da Prefeitura para tentar conter, para que aquilo não rompa e possa provocar um desastre muito grande da comunidade. Candidato, nós vamos para um rápido intervalo, você, por favor, continue conosco e vamos para a segunda parte da entrevista com o doutor Hélio. É um instante só. Eleições 2020, seu voto na Costa Norte. Estamos de volta, agora são 12 horas e 28 minutos, retornando ao segundo bloco de entrevistas. Candidato, nós vamos falar em educação. No IDEB, de 2019, por exemplo, divulgação foi feita recentemente de que a cidade de Parnaíba não consegue aparecer nem entre os 10 municípios piauienses no ranking. para uma cidade que é considerada como um polo universitário não é contra senso? A cidade de Bom Jesus, por exemplo, teve a melhor nota com 7,5 na frente de Teresina, em segundo lugar, com 7,4. Qual seria a solução para mudar esta realidade da educação fundamental em Parnaíba, que é uma competência do município? Olha, o que eu tenho dito? Adianta a gestão falar que fez a educação porque o IDEB desmente na mesma hora. Nós estamos falando da Parnaíba com 500 milhões de orçamento e sendo aí a posição 110 no IDEB do Piauí. Enquanto isso, Sobral aqui ao lado é o primeiro lugar no Brasil. Mas é como eu disse, há um governo instalado que não tem projeto, não sabe o que é e para que está aí pedindo mais um mandato. Nós queremos fazer o que deu certo, o que deu certo em Sobral. Primeiro, democratizar a escola. Eles colocam aliados políticos. Eu estou dizendo que a minha equipe vai ser técnica. Até as direções das escolas de Parnaíba tiraram a escolha democrática, ninguém participa, ele dá uma canetada e indica lá. Que autonomia, que liberdade esse diretor tem para fazer a coisa certa. Principalmente a gente sabendo a maneira que eles tratam todo mundo. Nenhuma. Por isso é que está aí essa coisa vergonhosa na posição 110 no IDEB. Ainda tem coragem de botar uma propaganda dizendo que faz a educação. Não tem como esconder, o resultado está aí. Então nós vamos democratizar a escola. Nós vamos valorizar os professores. Vamos assumir o compromisso de pagar o piso. Vamos assumir o compromisso de ter uma tabela de pagamento. Vamos assumir o compromisso de fazer concurso para efetivar o seletista. Vamos assumir o compromisso de professor em Parnaíba. Seletista também é professor. Não pode ser remunerado na base do salário mínimo. Vamos assumir o compromisso de aqui implantar o que deu certo em Sobral. Escolas de tempo integral. Criançada todo o tempo na escola. De manhã, aprendendo o que é essencial. Aprendendo matemática, aprendendo línguas, aprendendo ciências e construindo uma possibilidade de futuro melhor. Nós temos aí inserido também os cursos profissionalizantes para que a nossa juventude tenha a possibilidade do acesso a emprego mais fácil. Garantir uma merenda escolar de qualidade. Isso é importante. Isso é um fator que diminui, inclusive, a evasão escolar. E ter uma cobrança. Vamos dar todas as condições. Escolas com biblioteca, com internet adequada, acesso a computadores, professores valorizados, e valorizando ainda mais o mérito. Aquela escola que apresentar os melhores resultados serão remuneradas de uma forma diferenciada. no nosso governo, o que tem valor é o melhor serviço prestado ao povo da Parnaíba. O candidato fala-se muito em ciclovia, em praça, em asfaltamento de avenida, fiscalização pela guarda municipal e não se apresenta para a população uma saída para a problemática do transporte público. A frota que está aí, apesar de não ser mais vã, ainda precisa ser melhorada. Os intervalos de tempo entre um ônibus e outro é longo. Nem todos os bairros têm assistência, como os mais asfaltados da região central, da precariedade também, dos pontos de paradas que a gente não pode chamar de abrigo. Pontos que a população reclama muito para a imprensa. Como seria a gestão no transporte? Transporte coletivo é um direito do cidadão. nós temos uma enormidade de pessoas que todo dia necessitam desse transporte para se deslocar, para ter a sua vida normal. E a prefeitura está totalmente reprovada nesse item. Você sabe disso. Você que agora está se dirigindo a uma parada deve estar olhando. Se chover, tomar chuva. Se eu precisar sentar adequadamente, eu não tenho. não tenho cobertura, não tenho estrutura. Próprio transporte coletivo, nós já estamos em tratativa com os empresários do setor. Eles sabem que precisa melhorar e estão dispostos a fazer o seu esforço. Precisa ter a liderança aqui da prefeitura fazendo essa articulação para que a gente tenha ônibus com uma estrutura melhor, para que a gente tenha horários definidos que precisam ser cumpridos. Tem que passar ali, todo aquele que está definido, a minha rota passa a tal horário e vai passar. Não é possível você ir para a faculdade à noite, por exemplo, e aí, quando sai 10 horas, não sabe como é que vai chegar em casa porque é uma loteria. então, gente, é função do gestor, é função do prefeito cuidar dessa condição de mobilidade que você precisa ter. Além disso, nós estamos realmente determinados a encher essa cidade de ciclo a vida. Nós temos muitas possibilidades e as pessoas mais e mais estão aí praticando o ciclismo que é muito bom, é muito importante para a mobilidade, é muito importante inclusive para a questão da saúde. Eu estava vendo, nós temos vias maravilhosas, canteiros centrais ainda virgem preservados que vão desde lá da entrada do Rodoanel chegando até o aeroporto. Eu estou sonhando com a possibilidade de encher essa cidade de ciclovias porque isso é uma tendência mundial. Todas as cidades estão fazendo isso para termos aí uma possibilidade também de sustentabilidade. Tudo que a gente faz é inclusive no sentido de olhar a questão ambiental. As grandes cidades preservando um pouco, diminuindo o dióxido de carbono e com isso criando uma condição mais adequada de mobilidade. Parnaíba será assim. Imagina só, Daniel, turista, ele vem para a região, vem para Parnaíba, ele não traz um carro nas costas para ele sair andando, não. Ele precisa de um transporte coletivo, ele precisa de um ônus adequado, ele precisa de sinalizações para saber onde é que está a Lagoa do Portinho, o Porto das Barcas, onde é que fica a Praia da Pedra do Sal, onde é que fica o Floriópolis. Então, ele precisa ter referência dos nossos pontos turistas e precisa ter como chegar. Então, nós estamos vendo Parnaíba, é o resultado de um governo que não tem imaginação, não tem vontade de fazer e me parece, sinceramente, que o prefeito hoje não tem condições de fazer aquilo que a Parnaíba precisa. Nós estamos aqui pedindo seu voto no 22 para assumir esse compromisso. Será uma das prioridades do nosso governo a questão da mobilidade urbana na nossa querida Parnaíba. Vamos falar em saúde, então, candidato. A população continua reclamando de dormir em filas para pegar senha de consulta, da falta de medicações básicas nos postos de saúde e até da falta de médicos. A UPA que foi construída no bairro Piauí para desafogar os atendimentos do pronto-socorro aqui do bairro Novo Parnaíba não atende ao projeto inicial. Como o senhor pretende transformar o sistema de saúde municipal eficiente? Primeiro, garantindo o óbvio. Médico, medicamento, informatizando. Não vai ser mais preciso dormir em filas para tentar uma consulta. Nós vamos, tudo se faz através de um aplicativo. Nós vamos aqui instituir a telemedicina, a teleconsulta nos nossos PSFs. isso é muito importante, isso dá uma condição de atenção às pessoas muito melhor. Segundo, nosso SAMU, nós estamos precários, gente, até em ambulâncias. Até as nossas viaturas são aquém das nossas necessidades. Precisamos urgentemente reestruturá-los e fazer com que isso melhore. Terceiro, assumir o compromisso de pagar os parceiros. A Prefeitura de Parnaíba tem em débito com o Dirceu Aracovê mais de 6 milhões porque eles não pagam. Vêm para a Prefeitura e eles não fazem o repasse, criando mais dificuldade. Já não cuidam da atenção básica e não repassam o recurso para o próprio Dirceu Aracovê, que é quem sustenta realmente a Barra da Saúde aqui em Parnaíba. Botar a UPA para funcionar, porque a UPA é um pronto atendimento que vai servir de amortecedor. Aqueles quadros que não requerem uma internação, uma observação durante o dia, pode estar ali na UPA sendo atendido e depois vai para casa. Esse pessoal não tem essa condição de atenção e vai todo mundo lá para o Dirceu Aracovê. Botar o nosso CI que já inauguramos, já estamos aí com o teste seletivo contratando o pessoal e vai ser aquela atenção da pessoa com deficiência em Parmaíba. CI, Parmaíba, é resultado da nossa vontade de, na política, servir a quem mais precisa. E parceria com o governo do Estado. Fazer um grande investimento no Dirceu Aracovê para que ele se torne um hospital maior. Ele atende bem, tem todas as especialidades, mas é pequeno. Remédio contra isso é parceria. Nós já temos. Vamos investir em torno de 30 milhões e o Dirceu vai se tornar um grande hospital para toda a região. É assim, governo voltado para as pessoas, governo que vai fazer saúde e o centro de especialidade que vai ter a possibilidade de você ter o acesso gratuito ao especialista. Finalizar a questão do tratamento do câncer e também em parceria a questão do serviço de hemodinâmica. Então, todas essas ações elas estão no radar do nosso projeto de governo porque elas irão construir aquilo que nós dissemos no início. Nós vamos ter uma parmaíba desenvolvida no setor de saúde gerando também além de saúde empregos para a nossa população. E qual é a sua política para as questões de habitação? Muito bem colocado, Daniel. Nós sabemos que Parmaíba depois que o governo anterior terminou, o governo federal, não tivemos mais nem uma construção de conjunto aqui habitacional. Além da carência que há, não adianta apenas estimular invasões. nós temos que criar as condições dentro da lei para que as pessoas mais humildes tenham acesso à moradia. Então, primeiro, fazer grande trabalho de regularização fundiária. Muita gente em todos os bairros mora há tanto tempo mas não tem o título de posse que é que diz, olha, essa casa é minha e eu faço com ela o que eu desejar. tenho um patrimônio. Nós vamos ter uma equipe dia e noite para fazer esse trabalho de regularização fundiária que é muito importante para a nossa cidade. Segundo, vamos além de buscar essas parcerias com o governo federal para que tenhamos a possibilidade de construir mais casas aqui, populares, ter os mutirões para essas famílias de baixíssima renda onde a prefeitura vai entrar com o material e a gente vai mobilizar a comunidade no sentido de juntos. Uma Parnaíba que é solidária, que é amiga e que tem prefeitura e sociedade caminhando junto para construir o que é bom para o nosso povo. Para a gente terminar, candidato, por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Parnaíba? Parnaibano, eu quero ser o seu prefeito porque eu sei das potencialidades que a nossa cidade tem. Eu sei mais do que isso. Eu sei que você está angustiado porque a gestão atual não cuidou da sua saúde. As condições de atendimento são terríveis. Não adianta eles quererem dizer que tem compromisso com a saúde que você vive todo dia a prova concreta de que nada melhorou nos nossos PSF. Eu quero informatizar tudo, quero tirar você da fila, quero garantir o acesso ao médico, aos especialistas, investir para que o DERCEU esteja melhor, centro de reabilitação funcionando, tratamento do câncer complementado, ou seja, Parnaíba com saúde para todos. Eu quero ser o seu prefeito porque eu sou resultado da educação pública. eu sou de família pobre, eu vivi todas as etapas de uma família que tem uma renda baixa. E eu tive na educação a possibilidade de estar aqui conversando com você. Nós vamos transformar a educação de Parnaíba. Eu quero ser seu prefeito porque eu não aceito que Parnaíba, a segunda cidade do Estado, a segunda cidade que mais tem dinheiro no Estado, esteja na posição 110 do IDEB, do IDEB, do Piauí, Piauí, do Brasil, eu tenho que procurar com lupa onde é a classificação aí de Parnaíba. Falando Piauí, quero uma escola que o professor seja respeitado, que o aluno seja respeitado, tempo integral, merenda garantida, currículo definido, democracia. Não quero política dentro de escola. Escola é lugar de formar as nossas futuras gerações. Escola é lugar de garantir um futuro melhor para todos. Escola não é lugar de ideologia nem de política. Nós vamos valorizar quem está comprometido em dar uma educação de qualidade ao nosso povo. Eu quero ser prefeito para que não apareça lá nos piscinões só no dia que o povo está lá, desesperado, as águas entrando na casa de todo mundo, sem saneamento nenhum, que acha que isso não é importante para a nossa cidade. Então, prefeito que vem dizer que fez o enfrentamento daquela situação de calamidade, não merece o seu respeito, não merece o seu voto, porque não está falando a verdade. A verdade é que não fizeram um palmo de investimento em saneamento. Nós queremos ser o prefeito para, em articulação com todos, com o governo do Estado, garantir uma condição melhor de segurança para a nossa população, com vídeo monitoramento, com concurso para a Guarda Municipal e com a Polícia Militar estando presente em vários bairros aqui da nossa cidade. Quero ser prefeito para que a Parnaíba lidere um grande consórcio de desenvolvimento turístico na região norte, com potencial extraordinário para gerar emprego, para que sejamos realmente um endereço, um destino importante para o Brasil. Nós temos a Pedra do Sal, nós temos o Luiz Corrêa, nós temos a Barra Grana, nós temos o Delta. E Parnaíba é o líder de tudo isso. Nós precisamos ter uma gestão organizada, muitos empregos nós vamos criar exatamente nesse setor do turismo, que é uma indústria muito importante para nós. Quero ser prefeito para ter o compromisso com o meio ambiente, muito importante, com a causa animal, de ter uma clínica pública para castração, para que os animais tenham a possibilidade de não estar se prolifera, se desenfreada e sofrendo nas ruas, espalhando comedores, bebedores, inserindo a sociedade nessa Parnaíba que abraça todos, que não discrimina, que não olha a cor, a raça, o gênero, que olha para o que você está fazendo de bom para o povo da Parnaíba e vai ter em nós esse parceiro na prefeitura. Eu quero ser o seu prefeito para a gente trazer uma possibilidade de uma Parnaíba grande novamente, uma Parnaíba realmente com muita cultura, com muita política voltada para a juventude, para ter o pró-estágio novamente, para ter essa condição importante de empregabilidade, para desenvolver os tabuleiros, para ter a possibilidade da ZPE, conseguir atrair aqui algumas indústrias para a nossa cidade gerando esses empregos, mas eu quero ser o seu prefeito para que você tenha orgulho desse seu prefeito, que respeita, que não discrimina, que respeita os professores, que respeita a igreja, que respeita os universitários, que respeita a sagrada instituição, Universidade Federal do Piauí, que é que possibilitou que eu, assim como milhares de jovens piauienses e parnaibanos, pudessem ter uma condição melhor de vida. eu quero ser o seu prefeito porque eu quero administrar junto com você, ouvindo as suas dificuldades, quero ser prefeito porque eu entendo que a Parnaíba é mais do que a São Sebastião, é mais do que Pracinha, é São Vicente de Paula, é Bebedouro, é Raul Bacelar, é bairro Piauí, é Pindorama, é bairro do Carmo, é o centro histórico, eu quero ser prefeito para que nós possamos estar aqui unidos, todos nós compreendendo que o melhor de tudo que temos em Parnaíba é a sua gente e ser prefeito para mim é ter este compromisso, é fazer o melhor para que você tenha orgulho de viver e morar na nossa querida Parnaíba. Candidato, muito obrigado pela sua presença em nossos estúdios e a agenda de entrevistas finaliza hoje, foram duas rodadas de entrevistas com os candidatos a prefeito de Parnaíba e uma rodada de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito e vice-prefeita. Somente os candidatos da coligação Parnaíba de Futuro não compareceram, no caso Monsanta e Beto. O objetivo deste espaço democrático é contribuir na reflexão dos eleitores para a consequente decisão. Muito obrigado. Eleições 2020 Seu voto na Costa Norte